Oi pessoal, sou a Lorena Queiroz, eu tô aqui com o meu irmão Oi! E no vídeo de hoje a gente vai fazer a trend Que é, se você errar a pergunta, leva É um banho de água gelada Então, vamos lá! Quem tiver sentado vai responder a pergunta que a produção vai fazer Se acertar, não leva água E se errar, vai levar um banho de água gelada Então, vamos lá! O Henrico vai começar Então, eu vou pegar aqui Água Vai, produção, pode fazer a pergunta Complete Norte, sul, leste? Oeste Muito bem! Muito bem! Eu não quero levar um banho de água Qual é o sétimo mês do ano? Sevento Não, não é se tempo agosto Agosto, agosto, agosto Agosto, não! Não, 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 não Era gostando, era júnior Enrico Enrico Quantas pernas tem aranha? Seis Enrico Quantas pernas tem aranha? Quantas pernas tem aranha? Seis Seis Oh, não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É oito Errou! É oito Errou, errou, errou Não, 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 não Quem foi a primeira princesa na Disney? A Branca de Neve Acertei Acertei Vai, produção Enrico Quem foi o último eliminado do BBB? Último Ah, já Ai! Ai, ai, ai Que malata Foi o João, não foi a produção Mas amanhã vai ser a YouTube Quem foi o terceiro eliminado do BBB? O terceiro foi o Nego Di O Lucas saiu porque ele quis Mas o terceiro eliminado foi o Nego Di O Enrico já lavou dois Vai de Tiago E eu só levei um até agora Vai Qual é a cor da esmeralda? Azul É verde, não é? Não Não, não A gente quer ver Uma forma geométrica com cinco lados é um É um polígono Não 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 Ai, será que outra é essa? Ai, será que outra é essa? Será que eu vou conseguir uma, avalice? Por favor Será? Vai, pessoal Quantas vogais tem no alfabeto? Cinco Parabéns Quantas consoantes tem a palavra espinafre? Consoantes? Quatro Cinco 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 Agora é a última do Enrico Vai, produção, pode fazer aí Quantas horas tem 2 dias? Qual é o nome da filha da malévola em descendentes? Não! Então foi esse vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram deixa o like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho das minhas notificações para você não perder nenhum vídeo e se você não é novo no canal, seja bem-vindo! Vai Henrico, já que você perdeu, eu te desafio a pular na piscina. Já tinha ideia disso? Não, não tem só o que dizer, o que faz sentido, o que é? Não, o que faz sentido? Que gelada! Ai, eu falei pra mim! Eu acho que caí! Ai! Eu acho que caí! Eu acho que caí! Pra mim! Mathmm! Prado Intenta Jornada Amém.